Oi, 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 sejam bem-vindos a mais um vídeo de Roblox e no vídeo de hoje, pessoal, eu estou aqui no Adopt Me, no encontrinho com inscritos, isso mesmo, pessoal, estamos aqui no encontrinho e olha o tanto de inscritos que tem por aqui, um beijo pra todo mundo já aqui no início e olha só o tamanho da minha família, gente, essa família é a maior família que tem aqui no Adopt Me, então hoje todo mundo aqui nessa família gigante, a gente vai brincar, vai se divertir por aqui, então, ó, gente, tem muita gente aqui, tem criança lá no lago, tem criança aqui em cima, meu Deus, vai ser difícil cuidar essa família, meu Deus do céu, não dá nem de saber quem que é minha avó, quem que é minha mãe, porque, né, então, pessoal, vamos lá, vamos começar aqui, eu vou lá pra mim, eu não sei se eu vou lá pra minha casa, vamos começar pela festinha lá em casa, opa, já ganhei, dinheiro aqui, ah, mas todo mundo quer ir pra escola, é hora de ir pra escola, é hora, não, gente, vamos pra escola primeiro, vamos seguir as regras aqui, vamos ir pra escola, todo mundo pra escola, sem mais delongues, eu acho que tem todo mundo na família, deixa eu convidar ela aqui, isso, é, todo mundo aqui tem que fazer parte da família, porque nós somos a família dos pandinhos, vamos lá pra escola, alguém deixou um patinete ali, tudo bom, vamos aqui, essa escola, será que vai caber todo mundo, eu tô com medo, deixa eu avisar, todo mundo pra escola, todo mundo pra escola, vamos ver aqui, ó, o Joãozinho lá, só quem viu o vídeo com a bananinha vai entender, então, aqui na escola, agora, todo mundo, eu quero ver todo mundo estudando, deixa eu sentar aqui, eu vou ser a professora de todo mundo dessa vez, obrigada pela maçã aqui, quem foi o aluno que deixou, hoje nós vamos aprender a como deixar o like no vídeo, você puxa a tela um pouquinho pra baixo e clica naquela mãozinha, aí você vai deixar o like, ó aqui, meu Deus do céu, essa aula tá uma bagunça, vou chamar a diretora, eu vou chamar a diretora, deixa eu dar uma maçã aqui pro João, ó, o João tá aí na minha cabeça, tudo bom, ó, sejam organizados assim, como esses pais, gente, tá todo mundo fedendo aqui, socorro, e o polento tá coando, gente, o que que tem aqui nessa escola, vamos fazer, vamos malhar, vamos malhar, aqui é os panda malhadão, bom pessoal, vamos lá pra festa do encontrinho, que vai ser lá na minha casa, então partiu todo mundo pra casa, e eu sou o dog mais fofo do mundo, realmente é um dog chinês aqui, deixa eu pegar mais alguém no meu colo, ae, cabe três no colo, gente, senão eu levava todo mundo, mas imagina, imagina um montão de filhos assim, fazendo uma pirâmide em cima da minha cabeça, assim, é uma doideira, vamos lá, gente, eu comprei uma casa, que é uma casa muito legal, muito linda, que é pra gente fazer a nossa festa, eu já decorei, eu fiquei decorando hoje, ai, gente, eu tô muito ansiosa, ai, tem um evento de Halloween, né, também, mas eu, eu não quero, olha só a nossa casa, olha só a nossa casa aqui, gente, antes de a gente entrar aqui na casa, eu vou chamar todo mundo pra virem aqui, e quando todo mundo chegar, porque é difícil, é fácil você perder a necessidade, eu já volto com vocês, e agora, vamos conhecer a nossa casa aqui, eu acho que essa casa cabe todo mundo, porque ela é bem grandinha, é a casa de festas, claro, então bora lá entrar, eu acho, deixa eu desbloquear aqui a casa, deixa eu desbloquear, pronto, agora todo mundo consegue entrar, gente, olha aqui, socorro, olha aqui a casa de festas, tem piscina de bolinha, tem castelo, pula, pula, tem pista de dança, tem embaladinha, tem luzes, tem tudo, gente, pode ir se acomodando aí, ó, deixa eu tirar todo mundo, agora todo mundo vai brincar aqui, ae, ó, gente, aqui, essa é a minha casa, ó, não sei se eu vou conseguir mostrar a decoração muito bem pra vocês, porque tem muita gente, mas aqui, ó, tem, tem, tem coisa de bolinha, tem muita coisa, e, tá parecendo ser certo, só que eu não quero levar meu filho não pro hospital, socorro, olha aqui, chegou todo mundo já, então, vou mostrar pra vocês, aqui tem, então, os castelos, tem uma fonte de refrigerante, tem uma fonte de refrigerante, gente, pra vocês terem ideia, aqui tem a piscina de bolinhas, aqui tem o negócio do DJ, aqui é o lugar pra gente tirar fotos, ó, fazer assim de fotos, olha essa blusa da Luísa, gente, maravilhosa, né, aqui a gente vai fazer um desfile, eu acho que não vai dar, porque tem muita gente, mas, ó, vamos fazer o desfile aqui, todo mundo desfilando, aqui, ó, todo mundo desfilando, todo mundo divo, maravilhoso, vamos aqui pro segundo andar, que eu acho que é a parte mais legal que tem aqui, vamos subir, aqui é o quarto, aqui é o quarto de todo mundo, ó, vou colocar todo mundo pra dormir, todo mundo pra dormir, não quero ver ninguém em pé, não, é todo mundo dormindo, aqui é assim, ó, aqui é o quarto das crianças, ó, eu botei um monte de cama, porque olha o tanto de gente que tem aqui, né, e aqui tem as caminhas, tem os ursinhos, tem umas camas pra adulto também, e aqui tem os sofás que agora eu vou sentar com todo mundo pra gente conversar um pouquinho, pessoal, vou fazer umas perguntas aqui pros inscritos, pra ver o que eles vão responder, então bora lá pra primeira pergunta, aqui eu perguntei qual o jogo de favorito de vocês, Murder, Murder, Bloxburg, Hide and Seek, Meep City, Murder, a maioria gosta de Murder aqui, então, ó, um, todo mundo, Bloxburg e Murder, ó, o Bloxburg e Murder tá bem, então descobri o jogo favorito de vocês, eu também amo Murder, então vamos fazer mais perguntas aqui. Gente, acabei de perguntar, quem tá vendo o vídeo agora, tem que fazer o que é neste momento? Vamos ver o que vocês vão responder aí, vamos ver, deixar o like, isso mesmo, deixar o like, dá o like, isso aí, gente, isso aí, todo mundo deixando o like nesse momento, e se inscrever também, é, tem que se inscrever, deixar o like, manda, Chico, e um beijo aqui pra todos vocês, vocês são muito carinhosos, eu só tenho a agradecer a vocês por todo esse carinho imenso que vocês dão pro meu canal, vocês são demais, por mais que eu seja vacueira às vezes, né, eu amo vocês de coração, então agora, bora pro parquinho, vamos lá, vamos lá, todo mundo pro parquinho, socorro, tô presa, eu tô presa, deixa eu pegar aqui o povo, deixa eu pegar aqui mais alguém, ae, bora todo mundo pro parquinho, ai que fofinhas, essas menininhas que tão aqui comigo, gente, ó, vamos lá, Aqui, vamos, aqui, onde será que é o parquinho? O parquinho é lá longe no final do modo, então, ai, vamos ter dificuldade pra sair da casa, eu me lembro da última vez que eu joguei com todos os inscritos no Adopt Me, era complicado pra sair da casa, eu fiquei presa, tá, acho que todo mundo vai seguir eu aqui, então bora lá pro parquinho, vamos lá pro parquinho, a Maju Real e a Débora estão aqui no meu colo, vamos lá pro parquinho, eu quero ir no parquinho também, porque eu sou dessas, eu sou a mãe, mas eu gosto de brincar no parquinho, Aqui também, olha aqui o parquinho, gente, gente, quem que fez isso com a balança, que horror, ó, vamos botar, vamos balançar alguém aqui, não, pera, deixa eu convidar a Isadora pra família, isso, todo mundo aqui participando da família, deixa eu, eu quero ir também, gente, ah, eu não posso ir, que triste, mas ok, eu vou balançar, eu, ah, tá, todo mundo saiu, aí, balança, vamos balançar a Ryla, vai Ryla, vai pra frente, vai pra trás, vai pra trás, Vai pra frente, vai pra trás, ae, vamos aqui pular, vamos pular, vamos pular, yuppi, yuppi, gente, olha o tamanho dessa bola, eu nunca tinha percebido essa bola aqui antes, não, hein, será que dá de empurrar? Eu quero empurrar, dá de empurrar, gente, dá de empurrar a bola, ai, voltou os obis, né, mas eu não gosto muito, porque é muito perigoso, é muito perigoso, eu não deixo vocês fazerem essas perigosidades aí, não, Uhul, vamos pra cima, ai, vamos pra cima, vamos escorregar, eu quero escorregar, vamos escorregar aqui nesse tubo água, tubo água não, tubo água gigante verde aqui, ó, vamos subir, gente, desculpa se eu sou uma mãe desnaturada, mas bora lá, ah, meu Deus, meu Deus, meus filhos caíram rolando comigo, tudo bom? Vamos aqui, vamos aqui, deixa eu avisar todo mundo que eu tô no parquinho antes que se percam, ae, todo mundo chegando no parquinho, e, gente, vamos terminar o vídeo lá na sorveteria, todo mundo tomando um belo de um sorvete, então vamos aqui, olha, essa sorveteria é muito linda, gente, a gente já entra num sorvete, porque sorvete é muito bom, eu amo sorvete. Ó a Elsa, nossa, só que, nossa, só que, se vocês entenderam o nome dela, vocês comentem aí nos comentários que eu vou tá vendo, se vocês viram até aqui e sabem porque que o nome dela é Elsa, tá, eu não vou é falar nada, vou pegar aqui uma casquinha pra mim, eu quero uma casquinha de morango, Não, pera, isso aqui, não, eu quero essa aqui, rosinha, isso, ae, eu tenho uma casquinha de morango, eu vou comer, hum, sorvete, ae, vamos tomar mais um pouquinho, todo mundo aqui comendo sorvete, olha só que legal, deixa eu comer a casquinha também, porque eu gosto das casquinhas, e, gente, esse foi o vídeo de hoje, espero que vocês tenham gostado, se vocês gostaram, não se esqueçam de deixar o seu like, se inscrever aqui no canal, e agora eu vou tentar mandar um salve pra todo mundo que jogou comigo, Claro, gente, que é meio difícil, porque, às vezes, fica mudando os nomes de lugar, mas eu vou tentar mandar aqui, salve, mas se você não quer ficar na parte dos salves, já pode ir, um beijo e tchau! Um salve pra, ou pro, ou pra, Donitube, Sidinha002004, MelissaCaires22, Davi, 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 Vinicius0318, gente, eu não sei se é certos niques, TulioBernunzi, StephanieBRPanda, Nifofole, Cash73, DJBR, UnderlineOficial, Unicorn77, BellaUnderlineBTS10, FofurinhaBR123, LiviaBR113, UnicornMindBlog6, Mariela, UnderlineMarmotinha, LuluUnderlineLove09, Maridadagter, Algo assim, CoelhaGamer6, IngridAnderlineBRR2, Meliment, Sofia, MajuReal, JuliAnderlaniana2006, SamuelBorgias, MLPOficial, KatelynGamer24, Isadora4545, Melzinha2041, Juli, Juli, Bela, EnzoUrso27, AuthenticUnderlineGames, ManuelaGabinic10, StarGamesYouTube, Débora355, JoãoPilat, MarmotinhaUnderlineN1, ArianeTube48, Camille, Camille ou Camille, eu não sei, JTS, Robox, Luana, AnaLuisaLuisa, UnicorniaBrunaGamer, é Brungamer, é, acho que é, NathanaelFilho, Sabri1, 8, HighlanderLineHazer08, AnnyBeatriz, UnicornioFofo, AnaFMC, e só, e só. E obrigada a todos vocês que vieram aqui no encontrinho, eu amei esse encontrinho, que não vai terminar por aqui não, porque ainda vai ter mais depois desse vídeo, que eu vou ainda jogar mais um pouco aqui com eles. Então, um beijo a todos e fui! Até o próximo vídeo!